O superchat do BK, muito obrigado, companheiro. Rui, como combater os militantes identitários que, incapazes de ver o dano do seu método de atuação, acabam entrando em movimentos de esquerda e acabam tirando foco, tumultuando e desestruturando a atuação do movimento? Acho que tem que abrir uma discussão esclarecedora, evitar aquele fanatismo, aquela histeria. Olha, eu já tive a oportunidade de ver, o pessoal discute de uma maneira assim, como se você estivesse discutindo ali o enforcamento de alguém, não é uma discussão racional. É tudo insulto, gritaria, acusações morais. Eu tive várias oportunidades de participar disso daí. É até estranho, não é? Eu participei de um debate, eu fui argumentar com o pessoal, mas o pessoal não... Eles não querem nem deixar você falar, eles querem falar a ele se você... Não sei direito o que eles esperam disso daí. Eu acho que tem que fazer o debate, tem que desmascarar, tem que explicar para o pessoal, tem que explicar para os próprios identitários, porque muitos deles não percebem que eles estão metidos aí numa arapuca política, tem isso também. Tem gente que está ganhando, então não quer saber de nada. Tem outros que são os fanáticos, também não querem saber de nada. Mas uma parcela do pessoal é razoável. Isso tem que mostrar, não, isso aí não pode ser assim, a discussão tem que ser outra. Não tem que ter esses golpes identitários, tipo lugar de fala, né? O lugar de fala é típico golpe, né? Quer dizer, você não pode nem falar. Só pode falar o picareta lá que está fazendo propaganda da Prada. Isso aí fala porque tem lugar de fala. Ah, o que é isso? Temos que defender um funcionamento democrático de todo tipo de organização popular. Fala todo mundo, se discute numa boa, se explica, vota, se dá tempo para discussão. Nós temos que defender isso daí, nós temos que defender o debate democrático. Então, nós temos que defender o debate democrático.